Vem deixar na minha rede, vem fazer amor comigo Que eu estou te esperando, para a gente se amar Vem deixar na minha rede, vem fazer amor comigo Que eu estou te esperando, para a gente se amar Se você está sozinha, eu também estou sozinho Então vem me procurar, para a gente se amar Seu amor é só meu, e vai ser só pra mim Eu estou apaixonado, vou te amar até o fim Só tenho olhos pra você, quero sentir o seu calor E pra sempre vou te amar, você é meu grande amor Vem deixar na minha rede, vem fazer amor comigo Que eu estou te esperando, para a gente se amar Vem deixar na minha rede, vem fazer amor comigo Que eu estou te esperando, para a gente se amar Vem deixar na minha rede, vem fazer amor comigo Que eu estou te esperando, para a gente se amar Se você está sozinha, eu também estou sozinho Então vem me procurar, para a gente se amar Seu amor é só meu, e vai ser só pra mim Eu estou apaixonado, vou te amar até o fim Só tenho olhos pra você, quero sentir o seu calor E pra sempre vou te amar, você é meu grande amor Vem deixar na minha rede, vem fazer amor comigo Que eu estou te esperando, para a gente se amar Alô minha avó, Joana, do povo Adora Maria Do seu neto, manda aquele abraço forte A minha mãe, Joelice, também, receba aquele abraço Do seu filho, Augusto José Êêêê, paixão Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loura encantadora, bonita por natureza Me pedi uma carona, eu atendi com tristeza Sento bem pertinho de mim, com muita delicadeza Meu carro foi o dono, e eu passei a ser o dono A rainha da beleza Foi um dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loura gemendo, tremendo e soando frio Parei o carro depressa, a travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, e tão triste ela perdeu Ouvi cantar os pneus, e vi dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Êêê, paixão Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando eu acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Mas me procure por favor, quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Êê, paixão! Quem estiver me ouvindo, preste mude atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É branco e tem uma lúria, já é monja na direção Dou um carro de presente, pra quem fizer a excreção Por ela tem roupa do carro, já tem a missão de são Vai vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Êê, paixão! Alô, J.R. Moto Peça de Itavaiana, peça e acessor Sucesso com Augusto José, é só pressão! Caçom 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 Meu bar, todo mundo é igual Meu casa é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de mar Quero tomar todas, vou me engarar Se eu pegar no solo, me deite no chão Caçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Caçom Meu bar, todo mundo é igual Meu casa é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de mar Quero tomar todas, vou me engarar Se eu pegar no solo Me deite no chão Se eu pegar no solo Me deite no chão Sucesso! Se você quiser saber Como eu estou Todo dói, todo dói do seu amor Tô doente por você e mal estou Só melhor o seu sentir o seu calor A minha doença é paixão É tristeza, é solidão É vontade de te ver Vem dar um jeito nessa dor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Alô, Didi do Sepo Segura a pancada, sertaneja Se você quiser saber Como eu estou Todo dói, todo dói do seu amor Tô doente por você e mal estou Sou melhor o seu amor Sou melhor o seu sentir o seu calor A minha doença é paixão A minha doença é paixão É tristeza, é solidão É vontade de te ver Vem dar um jeito nessa dor Pois o meu mal de amor Pois o meu mal de amor Quem cura é só você Ê paixão, Augusto José Show! Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis na madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrela que eu vi brilhando Não sei a cor Onde estão aqueles olhos Eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invade o meu quarto E o meu coração Sucesso! São azuis São azuis Verdes e negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis Verdes e negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Claudos Mouve Aquele abraço Do cantor Augusto José Show! Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis na madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas Estrelas que eu vi brilhando Não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos São azuis Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu O meu quarto E o meu coração São azuis São azuis Verdes e negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei São azuis São azuis Verdes e negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Que eu amei Augusto José Show Alô, Biu do Vermelho Segura a pressão aí Itabaiana chegando Augusto José Sem coração Ao te ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar do meio De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perder todos meu Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Tertura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mal tempo Pra poder um pouco te ver Alô, Itabaiana Segura o sucesso da Augusto José E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Tertura da minha alegria Tertura da minha alegria Tertura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mal tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Alonjo Brasil, meu povo! Sucesso! Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei, adeus do céu, ai! Por que tamanha anjo de ação? Eu perguntei, adeus do céu, ai! Por que tamanha anjo de ação? Que prazer o que fornaia Tenho pé de plantação Por falta d'água morreu de sede Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alazão Hoje longe, monte a légua Numa triste solidão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Vou de longe, monte a légua Numa triste solidão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Quando o verde dos seus olhos Se espalha na plantação Então eu disse, adeus rosinha Não chore não Então eu disse, adeus rosinha Então segura meu coração Até mesmo a asa branca Bateu a asa do sertão Então eu disse, adeus rosinha Guarda contigo meu coração Então eu disse, adeus rosinha Guarda contigo meu coração Quando o verde dos seus olhos Se espalha na plantação Então eu disse, adeus rosinha Guarda contigo meu coração Então eu disse, adeus rosinha Guarda contigo meu coração Guarda contigo meu coração Quero beber o mel de sua boca Como se fosse um abelha raia Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no ataque doce E no ataque doce está esgotar Tocar a nota dos meus pensamentos E cada verso traga o trilho assim Libra dos meus sentimentos Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca Ou o vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer de novo a ti desejo Adormecer dizendo que te amo E te acorda com um beijo Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Quero sair contigo Em noite em luarada Dois adolescentes Pela madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Que estou apaixonado Tô apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Que estou apaixonado Estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só pensei Você a todo instante Você a todo instante Você a todo instante Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Alô, DL, Extratores Alô, DL, Extratores Sucesso, Irmão, Diego Alô, DL, Extratores Alô, DL, Extratores Sucesso, Irmão, Diego Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Sucesso Meu coração tá pisado Com a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixa na tristeza lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É tristeza saudade Longe de você É tristeza saudade Moreninha linda Do meu bem querer É tristeza saudade Longe de você Alô, Bahia! Segura o sucesso, menina Bahia! Tô chegando! O amor nasceu sozinho Não é preciso Não é preciso plantar A paixão nasceu no peito A paixão nasceu no peito Falsidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda Do meu bem querer É tristeza saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É tristeza saudade Longe de você Alô, Jó Sarina do Almeço Segura o forró do José Sucesso! Alô, Jó Sarina Faria! Abraço! Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canarinho por padecer Deu saudade Deu saudade da floresta Deu saudade de você Moreninha linda Do meu bem querer É tristeza saudade Longe de você Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Alô banda, calcinha preta, um abraço do Augusto José Show Alô Danielzinho, aquele abraço do cantor do José Não aprendi dizer adeus, não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus, a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrima no olhar Só Deus me machucar, o inverno vai passar E seja então feliz, não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrima no olhar Só Deus me machucar, minha lágrima vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar, sem lágrima no olhar Só Deus me machucar, o inverno vai passar E seja então feliz, não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrima no olhar Só Deus me machucar, o inverno vai passar E apaga a cicatriz O tempo vai, o tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Mas eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E nem ligou Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Então cadê você? 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 Você está fazendo aniversário, e todos querem muito te abraçar E seja mais um dia lindo, que um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida, colheu no seu jardim mais um afro E Deus vai te mandar como um presente, felicidade e muito amor Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E paixão, está fazendo aniversário, e todos querem muito te abraçar E seja mais um dia lindo, que um anjo venha te iluminar A primavera hoje em sua vida, colheu no seu jardim mais um afro E Deus vai te mandar como um presente, felicidade e muito amor Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Alô minha avó, lá no povoado, Dona Maria Município de Olindina Aquele abraço ao seu neto, Augusto José Alô minha mãe, no povoado, Dona Maria A Joelice, aquele abraço ao seu filho Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Augusto José Show Alô Luiz Daniel Daria Branca Sucesso, eu vou Música 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 Quando alguém pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Tô louco por você Se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Porque sente a minha falta Que depende desse amor Se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Alô Nilton Veículo Vizinho a Nilton Veículo Também do grande amigo Nilton Veículo Abraço do Algo José Quando alguém pergunta por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Que voltei porque te quero Sou louco por você Sou louco por você Se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Porque sente a minha falta Que depende desse amor E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Êêêê paixão Alô Piauí Sucesso Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse tanto de você Tanto assim É por você E canto Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Com esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Quem canto Quanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não E aqui passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você É por você É por você Que canto Que canto É por você É por você Que canto Alô GM Som de Itabaiana Sergipe Brasil Sucesso da Auguste José O vive de acores Alô João Brasil E o meu abraço E o meu abraço do cantor Alô João José O vive de acores do cantor E o meu abraço do cantor E o meu abraço do cantor Alguém Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me queira amar também Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Que noite a chuva cair Quero deitar e dormir Se passa o favor Que sou velha Regalado o meu peito Quando o sol me acordar Quero voltar a sonhar A vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia Alguém 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 Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Alô Aline Noiva Do Barro Marianga Quer casar? Vai lá Com a Aline Noiva Barro Marianga Abraço E noites a chuva cair Quero deitar e dormir Se passa o favor Que sou velha Regalado o meu peito Quando o sol me acordar Quero voltar a sonhar A vida me deu de presente O que eu tinha direito Quero amar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Mas com o meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Quero amar Sem pensar Que um dia Alguém me fez chorar Mas com o meu sentimento Quero amar Sem pensar Que o amor Pra ser verdade Tem que machucar Por dentro Sucesso Augusto José Alô Luciano Oliveira Aquele abraço Do cantor Augusto José Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela Respondi tenho ódio, me morro de amor por ela Hoje estamos juntinho, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha, sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoque a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doente Mas se voto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela Respondi tenho ódio, me morro de amor por ela Hoje estamos juntinho, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha, sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoque a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doente Mas se voto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio Alô Josivaldo evento, Josivaldo da Coca, Josivaldo evento, sucesso Augusto José, 2016 Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Ouça a lida, por favor Guarde todo esse amor para o rapaz Dá vergonha de dizer Quero ouvir você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Segura o forronejo, meu povo Augusto José Que está chegando com força Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Ouça a lida, por favor Guarde todo esse amor para o rapaz Dá vergonha de dizer Quero ouvir você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Alô, Jô Brasil O melhor tecadista do norte, nordeste e do Sergipe Alô, Marco Nune, meu grande amigo Ande, ande, ande Até encontrar Esse amor tão bonito Que me fez parar Nesse pedaço de chão No coração do sertão Encontrei meu lugar Tem peão de boiadeiro Que vive a laça Tem tanto amor verdadeiro Que não vai faltar Lendas de animais e rio Abre flor e desafio Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Pra gente sonhar Se aqui não se vê tristeza Em meio a natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Alô, Jivaldo do couro Segura o sertanejo Aê Do Augusto José Sendo esses animais Aves, flores e desafio Este é o meu lugar E no final do dia E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio a natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio a natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar A luz da cidade acesa Tareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui Tracado Desse apartamento Olhando o brilho Dos faróis Eu me pego A pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chega de encontrar O gole de cerveja E saio hoje De lucidez Estou sozinho Outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração Alô minha esposa Maria Aquele abraço Do seu amor Augusto José Beijo E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chega de encontrar O gole de cerveja E saio hoje De lucidez Estou sozinho Outra vez E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdoe o meu coração Tchau, tchau